Mais uma dica insana hein rapa, então já deixa aquele likezão, comentário, compartilha e tamo junto, conto com sua ajuda, rumo a 100k hein galera, tamo junto. Aí galera, como trocar o cabo do câmbio dianteiro, modelo simples aí que puxa por cima, esse procedimento vai servir por baixo também, só que tem algumas posições ali, quase o mesmo processo que o câmbio traseiro que a gente já trouxe aqui galera. O processo é bem simples, se tiver tudo perfeito tá, se o seu câmbio tiver limitado e na altura certa e no ângulo certo, todo esse processo aqui vai funcionar perfeitamente. Antes de fixar o cabo, já deixa ali ó, o botão do ajuste fino limitado tanto pra mais quanto pra menos, porque é nesse parafuso galera que a gente vai achar a perfeição da marcha, nele aqui ó, a gente vai precisar de mais ou menos cabo, achando o toque preciso ali da marcha. Qual é o toque preciso? Ela tem que subir e descer praticamente com a mesma velocidade. Nesse câmbio pra fazer a fixagem, fixação, você precisa passar por frente daquele pino, se você passar por trás, a sua marcha vai ficar ruim e vai ficar com a alavancada muito dura, certo? Então fixa bem, dá uma balançadinha no cabo ali pra ver se ele vai encaixar um pouco mais. Aqui a gente não vai tá dando um aperto final tá gente, só vai tá dando uma encostadinha, porque agora a gente vai tá achando o ajuste perfeito. Antes de ajustar lá, sobe na maior coroa traseira e agora aqui ó galera, vocês vêm e colocam pra segunda marcha, isso vai funcionar pra duas ou três marchas. Você joga pra segunda marcha, se tiver pegando como é o caso daqui ó, aí você vai lá naquele botão e solta ele um pouco lá, até o ponto dela parar de pegar. Aí você vai ajustando aquilo ali ó, fazendo com que ela suba e desça pra primeira marcha com apenas um toque. Se tudo tiver alinhado, tudo tiver perfeito, a terceira marcha já vai se encaixar perfeito, certo? A gente só cortar ali ó, finalizar, colocar a tampinha de volta. Esses parafusos é um aperto, algo em torno de 1,5 N, hein galera? Então é um toquinho bem leve ali, demorou? Ó, tem meus cursos, minhas rifas e tamo junto hein galera? Saúde e sucesso pra nós meu mano! Saúde e sucesso pra nós meu mano!